Eu sou o Júlio Melo e o nosso raio-x de hoje é de um carro que toda amante de SUV queria ter. Um carro muito elegante, de design arrojado e que não dispensa itens de série. É claro que eu tô falando da BMW X1. Com motor 2.0 turbo flex de 192 cavalos e mais de 28 kg de torque, faz essa máquina chegar a velocidade máxima de 225 km por hora. E acelera de 0 a 100 em pouco mais de 7 segundos. O seu porta-malas comporta 505 litros em bagagens, mas pode ser ampliado para 1.550 litros com banco traseiro rebatido. E o seu tanque de combustível tem capacidade para 61 litros. O BMW X1 impressiona com as suas dimensões compactas, mas com o interior muito espaçoso e mais convidativo, graças à linha de teto alto e a sua forma típica de SUV. No interior também notamos seu lindo câmbio automático de 8 marchas, painel com acabamento em fita de LED, interior claro e muito bonito em couro creme, o que torna um veículo extremamente elegante. O diferencial fica por conta do teto solar panorâmico, o que possibilita mais interação para quem curte viajar e expandir os horizontes além das janelas. Entre os itens de série dessa BMW, destaque é para o sistema de gerenciamento do motor com diferentes configurações, faróis com lâmpada de LED, sensor de chuva e acionamento automático dos faróis e sistema de navegação equipado com serviços de concierge, informações de trânsito em tempo real, chamadas de emergência e preparação para o Apple CarPlay. Vale ressaltar que os comandos da tela de 8.8 polegadas são controlados por um botão giratório localizado no console central. É muita sofisticação. O volante é revestido em couro e equipado com borboletas para trocas rápidas de marcha. Por fim, ainda vem com equipamento de segurança de série, como seis airbags, controle de estabilidade e tração e paneus RAM Flat. O modelo é vendido em cinco opções de cores externas e nas versões S-Drive 20i GP e S-Drive 20i X-Line, que é essa aqui que a gente está vendo hoje. Se você é apaixonado pelo prazer de dirigir, com certeza você curtiu o Raio-X de hoje. Então, compartilha com seus amigos e se ficou interessado na BMW X1 S-Drive, vem ver de perto tudo que essa máquina tem para te oferecer. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri